Chegou a data do ano que a gente tanto ama, o Natal, sim, o nascimento de Jesus, o momento pra gente celebrar, estar junto da família e das pessoas que a gente mais ama. Então, diante desse ano que a gente veio passando aí, aproveite cada um que está ao seu lado, dê valor, vamos curtir, curtir a família, curtir os nossos amigos, curtir quem está perto da gente. Deixa um pouco do celular de lá e fica com a sua família. Bora pro vídeo? Que seja Natal todo dia. Beijo! Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham cumprindo no olhar. A gente já sente que chega lá no Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo pedido. E quem for criança vai olhar pro céu, falando que o Senhor vai orar. A gente já sente que chega lá no Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Se a gente é capaz de conversar no Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Eu tenho certeza, me admitir no dia, fazer as coisas, ou eu já não sei o que a gente vai orar. Se a gente é capaz de fazer essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o que fez Vai dar uma mentira Um jeito mais fácil de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar E diz por que foi o Natal, não é assim Que você nunca tivesse mais feliz Que o Natal comece Um coração que seja pra todos Sem predestinção O resto, o suízo, o abraço, o que for O melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de fazer essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o que fez O que foi o Natal todo dia Se a gente é capaz de fazer essa magia Se a gente é capaz de fazer essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer o que foi O que foi o Natal todo dia Natal todo dia O que foi o Natal todo dia Eu tenho certeza que a gente pode fazer essa magia